Música Estamos aqui no jogo do Campeonato Italiano Estamos aqui com a Jaguatiricas do Genoa contra as Galinhas do Empoli Quem vai ficar com os 3 pontos da rodada? Tá na hora do jogo! E aí vem! E aí vem as Jaguatiricas do Genoa! As Jaguatiricas estão vencendo! Mas as Galinhas não estão conseguindo Porque elas não são tão fortes o bastante ou podem ir pra zona do rebaixamento Elas precisam tomar cuidado! E aí vem! E aí vem! E aí vem! O Genoa! E o Genoa! Ele venceu! Tá com 3 pontos! É nóis! Valeu! E aí vem!